E a Moldomia de 1997 continua na São Caetano Eletrônicas em 1998, por quê? Porque você pode comprar sem sair de casa, não é isso, Gabriel? Você faz tudo por telefone, recebe o produto em casa, dá o seu usado como parte de pagamento e até a facilidade de pagamento você faz aí mesmo. Pronto, e aproveita todas as promoções, nós vamos começar com o Aiva. E mantivemos tudo em 6, 6 juros ou planos especiais em até 15 vezes. Tá vendo que maravilha? Vamos começar com o Aiva? Desafio, olha. Então vamos lá, desafio. Este é o mais completo da Aiva, inclusive com o toca-discos de vinil, já tem as caixas surround embutidas, CD para 5 discos, controle remoto total saindo, uma mais 5 de 163 reais. Uma mais 5 de 163 reais, Playstation. Este é o Playstation novo da Sony, saindo uma mais 5 de 69 reais. E você que comprou ou ganhou o videogame, nós temos a linha completa de cartuchos, CDs e acessórios. Tem muita variedade, tem a variedade em aparelhos de TV, tem filmadora, tem telas grandes. Tem um exemplo legal de uma filmadora. Vamos passar? Top de linha da JVC, tem de melhor no mercado hoje, 140 vezes de zoom, visor colorido, iluminador, controle remoto. Ganha de brinde duas fitas, saindo uma mais 5 de 233 reais. E home theater? Vamos falar um pouquinho agora de home theater? Fácil de montar esse, por quê? Porque já vem com todas as seis caixas, controle remoto total, inclusive com o subwoofer, o receiver é audio e vídeo do micrológico, saindo uma mais 5 de 173 reais. Agora, com relação a TV, com vídeo, eles têm muita variedade. A linha completa, tem Panasonic, tem a grande, tem essa aqui de 14 coligadas. Essa é a linha nova, 98, com vídeo, quatro cabeças, controle remoto total, pau em mim, no TC, TV a cabo, saindo uma mais 5 de 133 reais. De segunda a sexta, qual horário, Gabriel? Das 9h às 19h, sábado até às 18h e domingo até às 16h. Rua Silva Bueno? Com 1225 de Ipiranga, o telefone é 69157888, faz tudo por telefone, recebe produto em casa e sempre em plantão, sábado e domingo para atender vocês aqui. A Mundo Minha continua aqui na São Gaetano Eletrônicos.